Então, vim trazer um conteúdo muito relevante para vocês, porque nessa era de conteúdos e a gente não sabe o que consumir, às vezes a gente se perde um pouco. Os profissionais do mercado de eventos, eles precisam identificar onde eles têm mais habilidade. Frequentemente eu vejo as pessoas confundindo a função de empresário e empreendedor e colocando tudo como se fosse uma coisa só. E alguns anos atrás, em 2016, eu li um livro do Michael Gerber e ele foi muito importante para eu poder determinar algumas atitudes, parar de fazer algumas coisas que eu achava que eu fazia bem, identificar o que eu fazia de melhor e conseguir potencializar isso. Então, o que ele explica nesse livro? A gente tem uma parte que a gente precisa conhecer, o autoconhecimento, tem pessoas que ainda têm um preconceito sobre essa parte de se conhecer, acham que são clichê, que isso é clichê, que é bobagem, enfim, mas isso é cada vez mais necessário para a gente justamente saber onde a gente pode potencializar o que nós temos de melhor. Temos o autoconhecimento pessoal, que aqui você tem várias ferramentas, eu até cito algumas delas que eu gosto de fazer, de autoconhecimento mesmo, uma delas é a PNL. E para eu me descobrir, porque a PNL vai resolver alguns problemas que eu possa vir a ter, eu gosto muito do Enneagrama e da constelação familiar ou organizacional, porque ela também é fantástica para a empresa. E aí, eu me conhecendo melhor, eu consigo usar a PNL para que eu possa melhorar meu desempenho, enfim. Então, a PNL é uma ferramenta, porque não adianta só você se conhecer e você ficar no mesmo lugar para sempre. Então, a PNL é uma ferramenta, porque não adianta só você ficar no mesmo lugar para sempre. E aí